Olá gente, boa noite, passando aqui para dizer que nesse exato momento acabei de estacionar a moto na garagem da minha casa, já estou em casa, chegamos hoje 10 de outubro de 2023, uma terça-feira, chamo hoje às 14 horas e 30 minutos mais ou menos, aqui em Aracaju na KM Motos, fomos recepcionados lá pelos familiares, pelos amigos, teve uma festinha lá de recepção e das 14 horas até agora são as 18 e 30 mais ou menos, a gente estava lá, né, comemorando com os amigos. O sucesso, né, informando para vocês, conforme vocês acompanharam, nossa expedição foi um sucesso, 34 dias na estrada, foram 15.400 km dentro desses cinco países, né, o Brasil, o Paraguai, o Chile, Argentina, Uruguai, passamos por locais maravilhosos e missão cumprida, estamos realizados com a benção do nosso Senhor Deus, deu tudo certo, melhor do que a gente imaginava. Queria agradecer a todos vocês que permaneceram aí no grupo, às vezes deixando seus afazeres, às vezes deixando de olhar outros grupos, outras mensagens, para estar olhando nossas mensagens, nossos vídeos, nossas fotos, né, mandando mensagem para o nosso privado, para o meu, para o de Robson, para o de Eduardo, para o de Sérgio, né, elogiando a nossa expedição, elogiando nosso passeio, né, vocês que acompanharam a gente, que torceram pelo sucesso da gente, que participaram dessa expedição, né, virtualmente. Todos vocês recebam nossos agradecimentos em nome da expedição, mão do deserto, em meu nome, no nome de Eduardo, no nome de Sérgio, no nome de Robson, recebam o nosso abraço, né, nossa gratidão por vocês acompanharem a gente, por estarem junto com a gente esses 34 dias, tá bom? Que Deus pague a vocês e já estamos todo mundo no seio familiar, já estamos todo mundo em casa. Valeu? É isso aí, obrigado gente, obrigado Deus.